Agora vamos discutir, basicamente, o teorema da capacidade do canal enunciado por Shannon, e ele basicamente diz que a máxima taxa que pode ser obtida, ainda se conseguindo uma comunicação sem erros, é dada por essa capacidade. Então a capacidade é um limite teórico, e ela indica qual é a máxima taxa que pode ser ambicionada para aquele canal. E aí cada canal, obviamente, tem a sua capacidade, e é mais fácil trabalhar com modelos de canal que são simples. Então a WGN, aqui na EGV, é um modelo bem simples, e a capacidade do canal, então, para esse canal específico, é dada por essa fórmula que é clássica. Então a capacidade em bits por segundo é dada pela largura de banda, em hertz, e o log na base 2 de 1 mais a razão sinal ruído, ou seja, a potência do sinal dividido pela potência do ruído. Aqui no livro, a gente vai estar usando bastante essa relação de dizer que uma potência é dada por uma energia do bit, multiplicado pela taxa desses bits. E aqui nesse caso, a taxa a gente está considerando que é a capacidade, se quiser calcular desse jeito. Então aqui eu botei essa observação só para ajudar a entender o slide. Isso vai aparecer bastante, potência como sendo uma energia de um bit ou de um símbolo, multiplicado pela taxa que eles acontecem, por segundo. E aqui nesse caso específico, a taxa de bit está sendo igual à capacidade. E aqui é pela definição de densidade espectral de potência, se a gente quiser, aqui no denominador a potência do ruído, a gente tem que pegar a densidade espectral, que aqui é N0, e considerando que esse é o valor da PSD unilateral, ou seja, só para frequências positivas, a gente multiplica pela banda, que é dada, e essa nos dá a potência média do ruído. Então aqui eu estou só usando os slides originais e explicando que essas formas vão ser usadas adiante. Então é só ficar atento, toda vez que tiver potência, como aqui está explicado, eu posso obter a partir da energia de um bit ou de um símbolo, multiplicado pela taxa de um bit ou de um símbolo, respectivamente.